O Açougueiro e o Cachorro Um açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando um cachorro entrou no estabelecimento. Ele espantou o cachorro, mas persistente o animalzinho acabou retornando. Novamente ele tentou mandá-lo embora, porém observou que o cãozinho trazia um bilhete em sua boca. Ele pegou o bilhete e leu, Por favor, mande-me doze salsichas e uma perna de carneiro. Ele olhou e viu que dentro da boca do cachorro havia uma nota de cinquenta reais. Então pegou o dinheiro, separou as salsichas e a perna de carneiro, Colocou numa embalagem plástica junto com o troco e pôs na boca do cachorro. O açougueiro ficou impressionado e como já era mesmo hora de fechar o açougue, Decidiu que seguiria o animal. O cachorro desceu à rua. Quando chegou ao cruzamento, deixou a bolsa no chão, pulou e apertou o botão para liberar o sinal. Esperou pacientemente com a sacola na boca, até que o sinal abrisse e ele pudesse fazer a travessia. O açougueiro e o cão foram caminhando pela rua, Até que o cão parou em uma casa e pôs as compras na calçada. Assim, animado, a fim de concluir sua missão, correu e se atirou contra a porta. Bateu por duas vezes. No entanto, ninguém na casa respondia. Então, o cachorro circundou a casa, pulou um muro baixo, Foi até a janela e começou por várias vezes a bater com a cabeça no vidro. Depois disso, caminhou de volta para a porta e foi quando alguém abriu a porta e começou a bater no cachorro. O açougueiro correu até o proprietário do animal, impedindo-o de continuar a agressão. Por Deus do céu, o que você está fazendo? O seu cão é um gênio. O homem respondeu, um gênio? Já é a segunda vez esta semana que este estúpido esquece a chave. Moral da história Você pode continuar excedendo às expectativas. Contudo, aos olhos de alguns, você estará sempre abaixo do esperado. Se algum dia, alguém lhe disser que seu trabalho não é o de um profissional, Lembre-se, amadores construíram a Arca de Noé e profissionais o Titanic. Quem conhece os outros é inteligente, quem conhece a si mesmo é iluminado, quem vence os outros é forte, mas quem vence a si próprio é invencível. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo?